Salve galera tiozão japanária mais um jogo comentado e o título de hoje é God's Trigger Leia a inscrição para ver o preço promocional desse jogo com 80% de desconto, antes de mais nada se você não é inscrito no canal inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações pois todo dia vai ter um jogo de promoção por aqui, seja ele é antigo ou mais recente, aproveita este seu like e compartilha com os amigos que vão ajudar em muita informação no canal, valeu mesmo em pessoal, nunca pedi nada, é de graça inscrever aqui no canal, dá essa força aí, valeu. God's Trigger é um jogo de tiro, estratégia furtiva e ação, gráficos desenhados a mão, visão aérea 2D, não linear e sim controle manual de câmera. Nesta gameplay foi jogado o modo arcade onde é possível selecionar várias fases do jogo completo e o modo campanha que seria o modo história. Visto por cima em 2D exatamente igual o GTA 1 do PC para os veteranos como tiozão japa. Com uma série de armas derrubadas pelos inimigos você pode chamar a atenção de um inimigo ser isca e abater um a um com tiro de longa distância ou uma arma corpo a corpo. Vou ler a sinapse para vocês. Elimine seus inimigos com extrema velocidade e precisão e uma performance sangrenta e explosiva. Jogue sozinho ou com amigos e prepare seus reflexos rápidos para desviar de balas e usar suas armas e habilidades para causar o máximo de violência gratuita e explícita possível. Quando um anjo e um demônio se unem para chegar até o paraíso e impedir o apocalipse, pode ter certeza que haverá um tubilhão de sangue e tiros. Jogue sozinho ou com um amigo para invadir salas e exterminar todos os inimigos nelas enquanto em questão de segundos usando um arsenal de armas brancas de fogo e de fogo além de habilidades especiais em um espetáculo sanguinolento e explosivo. Fim da sinopse. O jogo está traduzido para português brasileiro. Para variar, mais um jogo comprado em promoção condição de 80% a R$ 12,50 válido até o dia 12 de setembro de 2024 a presença de história. Publicado por Techland Publishing, censura de 16 anos por conta do sexual, drogas ilícitas e violência é para até dois jogadores local lançado em abril de 2019 classificado como ação. Informação importante, é platinável. Galera, peço humildemente para curtir esse vídeo para quem escutou e assistiu até aqui. Compartilha com os amigos e se inscreva no canal. Não custa nada, assim posso trazer mais conteúdo a todos vocês. Tiozão, chapa, agradeço sua visita por aqui. Até o próximo vídeo. Tiozão, chapa, agradeço sua visita. Tiozão, chapa, integrando a hip askinha. Tiozão, chapa. Tiozão, chapa, desconectazione. Tiozão, chapa. Tiozão, chapa. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Let me see if I can get into their minds. Let's get a feel for this next room. Let me see if I can get into their minds. Let me see if I can get into their minds. Let me see if I can get into their minds. Let me see if I can get into their minds. Let me see if I can get into their minds. Let me see if I can get into their minds. Let me see if I can get into their minds. Let me see if I can get into their minds.